Eu sonho te amando Não sei qual o seu nome, onde moras não sei onde, te conheço é da TV Tua imagem focaliza, de maldade economizam meus segundos com você Você pra mim é o dia, é o close de alegria, que eu adoro ver Você pra mim é o dia, é o close de alegria, que eu adoro ver Menina do auditório, seja em casa ou no escritório, não consigo te esquecer Em tudo que é programa, tua imagem que me inflama, do outro lado da TV Menina do auditório, seja em casa ou no escritório, não consigo te esquecer Em tudo que é programa, tua imagem que me inflama, do outro lado da TV É a banda Café Coalho, o sabor do sucesso Eu sonho te amando, já que estou me apaixonando Eu só penso em você Não sei qual o seu nome, onde moras não sei onde, te conheço é da TV Tua imagem focaliza, de maldade economizam meus segundos com você Você pra mim é o dia, é o close de alegria, que eu adoro ver Você pra mim é o dia, é o close de alegria, que eu adoro ver Menina do auditório, seja em casa ou no escritório, não consigo te esquecer Em tudo que é programa, tua imagem que me inflama, do outro lado da TV Menina do auditório, seja em casa ou no escritório, não consigo te esquecer Em tudo que é programa, tua imagem que me inflama, do outro lado da TV Menina do auditório, seja em casa ou no escritório, não consigo te esquecer Ainda do auditório, seja em casa ou no escritório, não consigo te esquecer A CIDADE NO BRASIL